Garoto abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia, Capitão de Areia Garoto abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia, Capitão de Areia Garoto abandonado na Bahia, Capitão de Areia Hey, oh! Oh, my God. Oh, ho! Huh? 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 Hey, oh, oh, yeah. Bom, 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 bom. Oh What? What the hell is that? Oh my god, no, please Bunny, bunny Oh my god Oh no Oh 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 Okay Vou fazer isso aí, ok! O que? Você está fazendo? Ficou! Ah! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho